Só para deixar bem claro aqui para todos os vereadores e vereadoras, essa questão da fala existe um tempo limitado, conforme o regimento. Tem vereadores aqui que a gente está falando para encerrar a fala e dar continuidade na fala, ou seja, está desrespeitando o momento do outro falar. Então, a partir de agora, já sinaliza ali o tempo de fala, o João vai cortar o microfone, não vai precisar nem ficar falando aqui, entendeu? Então, João, quando sinalizar aí, está todo mundo aqui acompanhando no telã e sinaliza ali também, pode desligar o microfone, entendeu? Dos vereadores e vereadoras que excedem o tempo, ok? Então, a partir de agora, você já sabe que vai funcionar desta forma. Porque é até constrangedor para mim, está aqui toda hora falando e desligando o microfone de vereador que sabe o tempo que tem que, né? Então, se eu estou excedendo o meu tempo, um exemplo, eu estou desrespeitando o meu colega que precisa falar também. E a transmissão aqui funciona até meio-dia. Então, a gente tem que rever essa questão do pequeno e grande expediente para ver a questão da fala. Porque se der 15 minutos de fala, vai ter vereadores também que não vai falar. E o povo fica aguardando, porque muitas pessoas estão no trabalho, estão ouvindo, né? Muitos estão em casa, estão ouvindo também a sessão. Então, a gente tem que alinhar isso aí para ver como é que a gente vai proceder com relação ao pequeno e grande expediente, ok? E aí?